Alô amigos internautas aí que acompanham o blog da Rádio Jornal, o site da rádio, estamos aqui na frente da belíssima Arena Mané Garrincha, estádio nacional de Brasília, como queira, ao lado do narrador Haroldo Costa, aqui nós vamos transmitir neste sábado Brasil e Japão, e daqui a pouco o Brasil vai treinar aqui nessa arena, um reconhecimento do gramado e o treino do Filipão aí, dia pronto aí pra estreia contra o Japão. Bom, Haroldo, o estádio está aprovadíssimo, né, belíssima arena, toda a estrutura pronta a torcida pra que o Filipão acerte o time, né, Haroldo? A torcida agora é pra gente ter um time, né, Marcel, pra dar certo a nossa seleção nesse grande teste pra Copa do Mundo, que é a Copa das Confederações, o estádio realmente chama atenção, se destaca pela beleza, também pela organização, é claro que ainda tem uma coisa ou outra que precisa ser ajustada, mas a Arena Mané Garrincha em Brasília realmente é um estádio de um bilhão de reais e construído pra ser um marco realmente dessa região. Aliás, como é Brasília, né, cheio de grandes estruturas, a Brasília tão conhecida pelo seu design, né, pela sua arquitetura, pela história, Brasília que foi construída pra ser a capital do Brasil. Tem realmente um estádio sensacional, Marcelo. Verdade. Então, torcedor, nos acompanha aí na rádio, a gente vai estar acompanhando passo a passo a seleção brasileira com Haroldo, com Boris e o nosso técnico Fabiano Lopes. Um abraço.